Primeiramente, é você trazer essa discussão, essa reflexão para a sociedade. E a sociedade é ampla, né? Então, o que nós estamos vendo agora aqui nesse evento, né? É muito legal ver aluno de graduação, de pós, professor da graduação, da pós-graduação, pessoas que estão atuando no mercado, discutindo isso. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Ela tem que fazer parte dos diversos segmentos, da escola, nas universidades. A era da informação não é a era do conhecimento. Então, para a informação tornar conhecimento, a gente precisa discutir, ver diferentes pontos de vista, diferentes linguagens, trazer para a realidade, criticar, para que toda essa informação gere um conhecimento. Porque o conhecimento vai depender de cada um. Quando fala assim, era da informação, acho que retrata bem e também dá bem esse sentido da importância. Porque nós estamos com muita informação, né? Mas a informação, ela não necessariamente gera um conhecimento. Pegando a mensagem, né? E você desconstruindo e discutindo para ver o que está por detrás daquilo ali, o significado, eu acho que é um bom caminho.